Boa tarde a todos, meu nome é Célio Sammartin, sou criador do método Sammartin Sistema de Defesa Pessoal Feminina e fundador do Instituto MELS, Mulheres Empoderadas, Lutadoras e Sobreviventes. Estou aqui para convidar vocês para na próxima terça-feira participarem ao vivo do programa Expressão Sem Limites da TV Ativo. A gente vai falar de assuntos bem importantes sobre defesa dos direitos da mulher e proteção das mulheres. Convido todos a participarem, chamam as amigas, chamam os amigos, vem com a gente. Até lá! Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Carolina Gama, sou idealizadora do projeto Em Defesa, sou CAC, sou atiradora esportiva e na terça-feira, dia 10, estarei ao vivo no programa Expressão Sem Limites da TV Ativo para conversar com vocês sobre um tema importantíssimo, que é a violência contra a mulher e a defesa pessoal feminina. Conto com vocês, até lá! Olá, tudo bem? Eu sou Sara Gama Sampaio, sou promotora de justiça no estado da Bahia e atual coordenadora da Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher. Terça-feira, dia 10, estarei no programa Sem Limites da TV Ativo para tratar de um assunto muito importante, o enfrentamento à violência contra a mulher depois de 15 anos da Lei Maré da Penha. Participe, você é nosso convidado!